Boa tarde, galera! Hoje o vídeo começa aqui, em São José do Turvo, para quem não conhece. Mais um de Estreza de Barra do Piraí. Para quem não me conhece, bem-vindo ao meu canal, sou o Dudu, do canal Dudu Sem Destino. Hoje eu estou mostrando para vocês aqui um pouco de São José do Turvo. Mais para frente eu vou ver se eu consigo chegar na Cachoeira do Ronco d'Água. E mais um pouquinho para frente eu vou ver se eu chego em Conservatória. São José do Turvo, é um distrito centenário também, muito antigo, de 1870. Ainda se encontram alguns casarões, bom lugar. Fica aí comigo, não sai daí não, hein? Aqui é a pracinha da cidade. Bem em frente a igreja católica. Igreja centenária também. Um lugarzinho muito gostoso, muito bom para vim vaciar, tá? Estou dando a volta aqui por trás da igreja, na lateral. Vou mostrar mais uma obra centenária ali, muito bonita. Para você que está em casa, com pouco dinheiro, quer conhecer algum lugar, quer viajar por perto, e se procura conhecer alguns lugares ao redor da sua cidade. Eu estou aproximadamente uns 40 quilômetros de casa aqui. Como a minha região é muito rica em distrito, então, cada semana dá para escolher uns dois ou três distritos para estar visitando. E aí está a plaquinha identificando a igreja da comunidade. Muito gostoso o local, tá, gente? Então, galera, aqui eu estou saindo de São José do Torro, bem pequenininha. Os distritos tem menos de 300 moradores. É muito pequeno mesmo, mas muito gostoso. Agora eu vou pegar uma estradinha que vai sair em conservatória. Vou passar em algumas fazendas antigas. Olha essa construção aí. Ela está até caindo, mas olha. Que obra. Tudo de pó a pico, feito de barro. Muito bom o local. Vou pegar essa estradinha de chão agora, no sentido da Cachoeira do Ronco d'Água. De lá eu volto a falar com vocês. Olha aí, galera. No meio do caminho aqui, encontrei um lugarzinho chamado Bicame. Uma construção antiga, uma fazenda antiga, um sítio muito bonito. Tem até parada do ônibus. Olha. Um lugarzinho muito gostoso. Vai lá para o sítio das neves, lá em cima. Lá na Serra das Neves. Segue essa estradinha de eleitei. Já fui lá muitos anos atrás. Muito bom. Andei uns 15 quilômetros de estrada de chão. E saí aqui nesse local. Estou tentando sair aqui no cemitério centenário. Mas, por enquanto, não cheguei, não. Antes de chegar em conservatório. Pela estrada de chão, saindo de São José do Turro. Mas fica aí. Quando chegar lá, eu volto a filmar para vocês. Tá bom? Baixa, Luan. Depois de uma longa caminhada, cheguei aqui no cemitério. Um dos cemitérios antigos centenários aqui. Deixem conservatório. Agora eu vou fazer uma cidade ali. A capela antiga está aqui na frente. Até o próximo vídeo, galera. Amém. Obrigado.